Olá gente amiga que assiste aqui o canal Cultura Aparecido Rocha estamos aí gente com mais um vídeo aí lançado aí para vocês tá certo e aqui estamos com copos de leite né vou dar dicas aqui sobre copos de leite aqui é tô mostrando aqui para vocês algumas falhas do trabalho que esse esses vídeos que eu tô fazendo agora por enquanto que eu vou participar de uma feira chamada fiarte e aqui tô restaurando né tô algumas algumas coisas que precisa melhorar não é deixar a pintura mais viva e mostrando para vocês aí o antes né e depois e o antes e o depois né é a arrumação que a gente faz para levar os trabalhos para a feira de artesanato né e para que fique primeira né trabalho né eu gostaria de ler aqui um versículo aqui da palavra de Deus que se encontra no capítulo 12 de Eclesiastes e o primeiro versículo somente que diz lembra-te também do teu criador nos dias da tua mocidade antes que venha os maus dias e chegue os anos nos quais venhas a dizer não tenham neles contentamento é isso gente nós temos que sempre tá lembrando nosso Deus não é nunca esquecer dele porque foi ele que nos criou foi ele que nos fez né foi ele que nos capacitou não é para essa vida que não é fácil não é isso mas ele nos dá força ele está ali conosco a todo instante não é e não nos abandona esse é nosso Deus incrível não é é um Deus de misericórdia é um Deus presente em nossas vidas tá certo e aqui estamos aqui mostrando aqui para vocês vocês fazendo aqui fazendo aqui com aerografia aí ó pistola dando os retoquezinho é deixando o trabalho mais mais com qualidade né porque isso é fundamental e se você ainda não se inscreveu no canal cultura parecido rocha se inscreve no canal compartilha com seus amigos né e vamos crescer gente vamos colocar esse canal para frente eu conto com vocês tá certo mostrando para vocês aqui é um trabalho feito com aerografia com textura copos de leite gosto muito de copos de leite eu acho que ficam no trabalho legal veja aí como é que fica aí a na tela né a performance da pintura né como quando você pinta com aerografia né com a pistola ela fica uniforme não fica a marca do pincel entendeu fica aí bem bacana mesmo né eu acho que é interessante aí para o desenvolvimento do do trabalho é isso é alguns vídeos aí eu tô fazendo antes de de começar aí a feira eu tô mostrando aqui para vocês vai o preparo das telas né algumas outras coisas vou colocar para vocês aí as embalagens embalar as telas para que a gente tem essa essa esse início aí de de organização não é de 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 feira né que a gente mostrando para vocês qual é o meu dia a dia né eu que estão os dias próximos de feira né que isso tem tecido muito 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 bom para mim né a gente tá com essa expectativa né de de ajeitar as telas de fazer com que você é cada vez mais não é é procurar fazer um trabalho mais com qualidade não é e mostrando aqui para vocês essa forma aí que a gente faz né e tudo vai dando certo conforme a vontade do nosso querido Deus é é aquela que eu tô fazendo aqui dando um pouco de escurecimento aí vai lá grafia né deixando-se um pouco mais de sombra é isso é isso é e alguns arranhos que a gente pega né e marigrafia tira bacana sem deixar a marca na tela e aí é um dos trabalhos que eu faço com copos de leite tem outros trabalhos também que eu faço copos de leite né e que fica muito muito legal é um trabalho também do nosso nosso querido é pintor brasileiro né que é o Douglas Flasguete e ele aqui o esboço e tô fazendo com a textura esse trabalho aqui do nosso artista aí nosso querido artista brasileiro Douglas Flasguete é uma honra né ter pegado esse risco aí do trabalho dele e tem um orgulho de dizer isso né porque é um trabalho muito bacana é muito bacana e aí a gente vai tá aí fazendo dando aí o preenchimento aí ó o trabalho total né agora vou colocar um pouquinho mais de fita que acabou e assim a gente vai fazendo e vai dar tudo certo em nome de Jesus né vamos fazer uns trabalhos e vai ficar bacana aí o canal cultura parecido rocha com mais um vídeo aí para você já é a pintura em tela aqui eu uso a disjunção aerografia e pincel eu acho muito bacana aí eu preparei da tela principalmente quando eu tô preparando aqui um trabalho que eu vou levar para feira e às vezes a gente tem alguma questão né de qualquer besteirinha arranha a tela né e quando a gente passa um verniz às vezes eu passo um verniz aí se você perguntar qual verniz você passa eu passo automotivo e gente fica bem primeira viu fica bem bem bacana mesmo aí o trabalho fica ótimo aí eu passo esse verniz e deixa a tela brilhosa com brilho né e fica muito bom gosto muito de fazer assim com o verniz protege o trabalho né evita de tá arranhando né mas nem todos eu coloco o verniz não eu às vezes a gente eu uso uma cola né colar cascorés né com um pouquinho de água e ele passa também a tela também protege muito ficar também o brilho fica bacana o trabalho aqui tô sempre no retorco como vocês estão vendo aí né pistola escurecendo também um pouquinho aí ó e fica legal aí o trabalho né o canal cultura parecido rocha não é com mais um vídeo aí para vocês não é e estamos aqui trabalhando para ir para uma feira de artesanato chamada fiarte feira internacional no centro de convenções aqui de natal capital do nosso querido estado rio grande do norte eu tô aqui agora peguei o pincel tô aqui dando as pinceladas né uma ajeitadas aqui outra por lá e a coisa vai ficando bacana fica legal e vamos para frente aí não é e no fundo aí deixei uma tela aí do dia dos dias sóis de um vídeo aí que eu tinha fica eu fiz aí para o canal o canal cultura parecido rocha e tudo mais uma organizada aí no novo nos copos de leite vai ficar mais bacana e vai dar tudo certo e feira assim gente amiga né as feiras e vai a gente vai organizando as telas vai vai depois vou mostrar um vídeo para vocês embalando os trabalhos para que a gente possa levar eles com segurança isso isso aí é importante né mas para isso a gente tem que dar um deixar ela bem bem bacana aí a gente deixa bem acabada E aí você tá vendo aí a hidrografia como fica aí ó bacana né o trabalho aplicar bem 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 real assim né no sentido de que você não vê marca de pincel né aerografia viu pistolado aí a pistola eu falo eu falo aerografia gente mas aerografia ou aerógrafo vocês se vocês conhecem uma canetinha aqui a gente trabalha com um compressor não é que sabe um jato de tinta dela né ela é bem bem bacana para fazer isso aí só que no momento eu tô pintando com pistola mesmo as canetazinha soltou com uma que a parte depois eu vou ajeitar que dá problema sabe top muito eu acho tão interessante aí o a pistola porque a pistola em top em top menos dá para gente fazer os trabalhos aí né se tem muitos problemas pela frente eu tô dando mais um retoque aí eu tô usando o pincel e assim a gente vai fazendo sucessivamente né cada vez mais procurando sempre fazer o melhor sucessivamente né e aí e aí gente você tá gostando muito obrigado aí por ter assistido esse vídeo aí tá certo só tenho mesmo é que agradecer a todos vocês não é que acompanha o canal cultura parecido rosto é isso obrigado mesmo de coração tá certo porque sem vocês esse canal não existiria né e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau